tem empresas também que são especializadas em RH então você pode também de acordo com a sua capacidade de acordo com o tamanho do seu empreendimento você pode contratar uma empresa especializada em recursos humanos para te auxiliar naquilo que você quer porque a chave de qualquer empreendimento são pessoas qualquer empreendimento são pessoas não precisamos de pessoas para poder alcançar mais pessoas então você tem um empreendimento com maior escala então contrate um RH contrate uma equipe especializada para te auxiliar nesse processo então quanto mais nós termos pessoas especializadas nas diversas áreas do nosso empreendimento mais abundante vai ser o nosso sistema maior retorno econômico nós vamos ter porque cada etapa é fundamental para a gente compor todo o organismo de produção e não só a parte técnica de produção de plantio mas também todo empreendimento como um todo então se temos pessoas qualificadas especializadas em cada elo da cadeia produtiva nosso empreendimento tem capacidade de crescer mais e produzir 15 vezes mais na mesma área então se você tem condições de contratar um RH para te auxiliar contrate porque aí você vai ter uma contratação mais efetiva ah mas eu vou pagar 2, 3, 4, 10 mil reais para a empresa para auxiliar aqui no processo de seleção mas você vai ganhar em resultado você vai ganhar em resultado ganhando em resultado selecionando uma pessoa de maior qualidade que realmente tem a capacidade de estar no empreendimento você vai ter o resultado melhor no final você vai ter paz paz de espírito que você é melhor de tudo você vai ter tempo para fazer as coisas você vai ter mais efetividade na sua produção tá? então só de não ter que pedir demissão né? assinar a demissão do funcionário já reduz aí um contratempo gigante tá? que aí tem por exemplo aí a o aviso prévio então a pessoa fica um mês um mês com aviso prévio já sabe que já vai sair já fica um mês de aviso prévio só em Romano só em Bromano então é um mês ali de desgaste que você tem tá? dependendo do funcionário dependendo do colaborador não estou falando generalizando todos né? mas acontece muito tá? então você assinou ali o aviso prévio é um mês que a pessoa vai estar trabalhando tá? sabendo que vai sair e aí nesse mês aí é você paga caro né? pode estragar um equipamento né? então muitas pessoas carregam ainda relações afetivas não muito boas tá? o JK ali me me demitiu então eu vou quebrar aqui a roçadeira vou quebrar a motosserra aqui eu quero ver muitas pessoas fazem isso isso acontece já aconteceu com a gente tá? então a gente está passando para vocês não passarem por isso e vocês conseguirem alcançar logo mais rapidamente o maior retorno econômico produzir de forma abundante sustentável então são vários detalhezinhos que quando você encaixa todos você consegue realmente ter um empreendimento abundante sustentável realmente ter maior retorno econômico produzir de 15 vezes mais na mesma área tá? mas tudo isso tem que estar tudo afiadinho e aí tchau 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 tchau